Alô galera do Cine Meia U! Como o nosso cinema é um cinema fora do comum, a gente veio aqui na sexta edição do Festival do Japão que tá acontecendo no pavilhão do Parque da Cidade. E o evento é um evento que tem cosplayers, tem shows, palcos de diversão, jogos. Vale a pena assistir a galera do cinema que gosta de séries, quadrinhos, que são os cosplays, vem aqui vestindo os seus personagens preferidos. Vale a pena conferir só no Cine Meia U. Você vai além do comum. Hello! Olá! Ó, é o seguinte, desculpa a ignorância, mas quem é você? Personagem. Não, não, eu quero saber o personagem. Ah, tá. Eu sou a pop do jogo League of Legends. É do bem ou do mal? Ela é do bem. Ela é do bem? Ó, gente, então ó, se é do bem eu já não tô mais com medo, porque eu tava olhando assim, eu falei, vai que ela me dá uma marretada aqui, né? Sei lá, qual que é o seu mundo? Como assim qual é o meu mundo? Seu universo, seu signo? Ah, sim! Bom, eu sou libriana, eu hoje tô de Sailor Netuno, Michiru Kaió, que ela é violinista. Gosto muito dela por ela ser musicista, e eu como, sem ser cosplayer, eu sou musicista também, eu me identifico muito com ela. Do universo de Sailor Moon, de anime, eu sou apaixonada por Sailor Moon desde a adolescência, que eu assisti muito nova e tal. Qual o outro, o seu outro ídolo, assim, você tem algum outro ídolo dos quadrinhos ou de séries? Tem, eu tenho vários, tem vários outros personagens que eu fiz e que eu gosto muito. O Loki, irmão do Thor, que eu gosto bastante, foi um personagem que me inspirou muito a entrar nesse mundo, me identifico muito com ele. A Cersei Lannister, de Game of Thrones, é uma que é, tenho paixão por ela também. E, assim, a Poderosa, da DC Comics, a Fora Sailor Moon, a Elvira, Rainha das Trevas, que é um filme que marcou muito também quando eu era criança, barra, pré-adolescente e tal. Gosto muito dela. É um que está na minha lista, para quem sabe um dia fazer também. E fala um pouquinho sobre o seu personagem. Bom, a Poppy, ela é da espécie Jordan, assim como outros personagens do jogo. E ela faz parte de um exército do reino demaciano. E a missão dela, na verdade, esse martelo não é dela. Esse martelo foi dado a ela, para ela poder encontrar o verdadeiro herói da cidade e entregar esse martelo para ele. Enquanto ela não faz isso, ela cuida do martelo. A missão dela é essa. Então ela é uma heroína, né? Exato. E você, nos eventos, você sempre faz questão de ir, de algum personagem? Eu gosto bastante. Eu procuro ir, tanto para tirar foto com amigos, ou com a galera que gosta também do personagem e tal. É legal a gente ser reconhecido como personagem das pessoas que gostam, né? E, às vezes, é o mais perto que alguém que é fã vai chegar de um ator, de atriz ou de alguém que curte. Gente, eu vou ter que aprender com essa galera a dançar, viu? Olha só, o Festival do Japão bombando. Até eu vou entrar aqui nessa dança. Vamos lá? Quer ver o seguinte? Explica um pouquinho para a gente essa dança. A gente deve ser mais a parte de lazer mesmo, porque a gente está trazendo aqui para o evento. Todo mundo pode dançar, aqui é livre. Gente, quem já viu o filme Velozes e Furiosos já deve ter ouvido falar do Drift. O Drift é uma modalidade vinda do Japão que consiste em carros que deslizam muito veloz e sobre curvas. Eu vi ali a apresentação e fiquei com medo, ó. Aqui no Festival do Japão você encontra até a exposição de carros que fazem o Drift. Você fala português? Eu falo, falo sim. Eu falo sim, eu falo. É, só fala para a gente o que você está achando aqui do festival. Você está sempre aqui. É a primeira vez que eu estou participando, né? Estou gostando muito. É muito, é bem diferente, né? Então eu estou gostando muito. No dia 7 de julho no Japão tem um festival chamado Tanabata, né? Aí eu estou explicando para as pessoas que vêm, né? Que escrevem o pedido. Aí a gente amarra no bambu, né? Aí no Japão eles queimam o pedido para chegar no céu. Aí eu estou explicando para as pessoas. Se eu quiser fazer um pedido e escrever, eu posso fazer e deixar? Pode, pode. E realiza? Acho que sim, não sei. Vamos ver, gente. Eu vou deixar 40 pedidos aqui, viu? Gente, a gente está aqui com a Erika. Ela está vindo diretamente de São Paulo com a loja Liberdade Shopping. É uma loja virtual que tem produtos diferentes que ela vai mostrar, apresentar aqui para a gente. Apresenta aí para a gente, Erika. Vou mostrar para vocês algumas algas que a gente tem. Essa daqui é para fazer caldos. A gente tem macarrão de batata doce, está na moda fitness agora. Temos lámen coreano. Temos alguns alfajores também, de chocolate. Esse daqui é o biscoito famoso de koala. Só letra aí para a gente o endereço virtual, Erika. É www.liberdadeshopping.com.br É isso aí, gente. Quem quiser é só acessar e conferir que esses produtos estão lá no site. Gente, olha que lindas essas almofadas aqui de sushi. Eu estou quase com medo elas, mas não vai caber na minha boca. Mas são muito lindas. Apresenta para a gente a sua loja. Essa é a loja online, cá em São Paulo, né? Rodão Vilares, 1391. Simone que criou, né? Minha filha. Muito lindo. Várias almofadas de sushi. Aí a gente exporta, vai até para o Japão. Vai para o Brasil todo, Estados Unidos. E a turma de Brasília, se quiser comprar, passa o endereço do site aí para a gente. Vamos lá, gente. Eu vou soletrar aqui, ó. www.comecokalmofadas.com Ó, os produtos são maravilhosos. E dá vontade de comer essas almofadas, viu? Pode comer? Pode, dá vontade. Estou aqui com a Carola, vai falar para a gente um pouquinho o que ela achou desse festival maravilhoso do Japão. Ó, ela gostou, porque ela está rindo, então quer dizer que ela gostou. Então, né? O festival estava bacana, tinha bastante lojinha, bastante comida. Pena que eles não fizeram muita promoção de comida. Podiam ter feito. Muito bom. Muito grande. Não esperava que ia ser assim. Sempre bom estar aqui com o pessoal da cultura japonesa. Bacana, gente. A gente está aqui com a Ceyla no Festival do Japão, 6ª edição. Valeu, CineMéu! Tchau! 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 Obrigado.